Instagram. Lugar onde vamos para assistir a vida dos nossos amigos, celebridades e mostrar um pouquinho da nossa. E todo mundo sabe que se tu não está lá, tu está por fora, certo? Em 2021 eu parei de usar o Instagram. Agora que eu senti o desconforto, eu sei conscientemente o que eu poderia fazer para me desenvolver. E não foi pelas horas da minha vida que eu ficava no celular e eu estava desperdiçando. Ó, tem um fenômeno que acontece no Instagram que eu chamo de média artificial. Nós baseamos o nosso desempenho em alguma coisa olhando para como outras pessoas desempenham naquela mesma coisa. Por exemplo, eu comecei no jiu-jitsu há pouco tempo, o Gabriel também. Não faria sentido eu basear o meu desempenho no jiu-jitsu olhando para o faixa preta e como é que é o treino dele. Mas sim olhar para outras pessoas que começaram recentemente também, que tem um porte físico similar ao meu e como eles estão desempenhando para eu ter uma noção se eu estou aprendendo rápido, se eu estou aprendendo devagar, se eu estou errando alguma coisa muito crítica, onde que eu estou tendo um bom desempenho. Mas agora, o que aconteceria se não tivesse nenhum faixa branca? Se tivesse só faixa preta e eu fosse o único faixa branca ali? Eu ia achar que eu estou mandando muito mal. Porque o meu desempenho vai estar muito distante de todos eles o tempo todo. Não vai ter um momento em que eu vou me destacar. Eu vou estar sempre abaixo e sempre abaixo. Então, eu posso estar mandando super bem para a minha faixa, para o tempo que eu estou treinando, mas o meu ponto de comparação ou os pontos seriam só faixa preta. Então, eu ia sempre achar que eu não estou indo bem, que eu estou tendo um desempenho péssimo. E se tu pegar o teu Instagram agora e clicar na lupinha, o que tu vai ver? Só faixa preta. Tu só vai ver o corpo bonito, perfeito, viagens e locais paradisíacos, uma criança de 11 anos que é um mito no violino ou no teclado ou em qualquer outra coisa, é mil vezes melhor que tu em algum negócio. Ou seja, tu só vai ver o melhor do melhor, porque isso é majoritariamente o que as pessoas compartilham. São os seus melhores momentos. E quando tu olha muito mídia social e tu está muito exposto para esses estímulos, tu cria uma falsa média de desempenho na tua cabeça. Diferente da realidade, porque como tu só está vendo faixa preta, tu entende que a média de desempenho é essa aqui em cima. Quando, na verdade, a média real é aqui embaixo. Então, tu pode até estar mandando o melhor em alguma coisa que a maioria das pessoas, mas como o teu ponto de comparação é só o melhor, tu acha que tu não está indo bem. Agora, imagina todos os dias tu ficar vendo o corpo perfeito, a galera super disciplinada na academia, viajando, ostentando, tu só vê esse melhor. Essa média se cria na tua cabeça e tu sempre vai te achar, menos sempre vai achar que não está bom o suficiente. E essa média artificial estava me afetando de uma forma que estava saindo um pouco do controle, para ser bem sincero. Mesmo eu usando o Instagram só de forma profissional. E eu acho que, na verdade, teria sido ainda pior se eu estivesse usando tanto profissional quanto pessoal. Eu segui em torno de umas 200 pessoas, alguns profissionais do mercado digital e outras pessoas que não eram do mercado digital, mas que eu admirava, ainda admiro. Então, o que aparecia tanto no meu feed quanto nos stories era majoritariamente conteúdo de pessoas que trabalham com o digital. Ou seja, conteúdo informativo, mas um pedacinho da vida deles. Só que, aos poucos, isso começou a me gerar uma auto-cobrança. Eu pensava que eu deveria estar postando em mais quantidade, posts mais bonitos, com um ar mais profissional, ou que gerassem mais engajamento. Ou até mesmo que eu deveria estar trabalhando mais, ser ainda mais produtivo, ter ainda mais disciplina, botar ainda mais horas de trabalho, viajar ainda mais, descansar de uma forma muito melhor. Nada nunca estava bom o suficiente. O que os outros profissionais que eu admirava estavam fazendo parecia ser sempre muito mais do que eu estava fazendo. E isso me pegou desprevenido, porque não era assim no passado. Antes, eu olhava e eu achava massa, eu achava inspirador. O que eu acho que aconteceu, que gerou essa mudança de interpretação ou de impacto, foi o fato de as pessoas que antes eu acompanhava e admirava, estavam sempre muito distantes de mim. Então, não me afetava. Só que como em 2021, Vida Titã teve um crescimento profissional gigantesco, maravilhoso, essas pessoas já não estavam tão distantes assim. E daí eu pensava, se eu quero resultados similares, se eu quero chegar lá também, eu tenho que fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Eu preciso agir de acordo para ser merecedor. Se eu não fizer conteúdo tão bom quanto eles, nessa mesma quantidade, e viver essa vida que eu estou vendo que eles vivem, eu não vou chegar lá. Por que eles fizeram isso e eles chegaram lá? Então, se eu não fizer, quer dizer que eu não vou chegar. E esses pensamentos, eles estavam me afetando, porque mesmo que conscientemente eu sabia que isso não fazia sentido, que eram momentos diferentes de jornada, que eram pessoas diferentes, que eram Instagram, que era a média artificial, mesmo eu tendo consciência de tudo isso, inconscientemente estava me afetando, estava gerando essa autocobrança. Então, eu tive que fazer algo muito difícil, que todos nós temos que fazer, quando chega a hora de fazer isso. Ter a maturidade de aceitar que eu não estava sendo capaz de lidar com o problema. Logo, uma solução era eliminar a causa do problema, eliminar o Instagram. Mas aí eu pensei, pera, eu não posso eliminar o Instagram, porque o meu trabalho está vinculado ao Instagram. Como é que eu vou simplesmente excluir ele, não usar mais? E eu também não queria delegar tudo naquele momento. Naquele momento, tanto da minha vida quanto de empresa, não fazia sentido delegar tudo. Então, eu tive a brilhante ideia, pelo menos para mim foi brilhante, de parar de seguir todo mundo. Pronto, agora o meu feed estava vazio. Era só o fundo preto que aparecia. Teve gente que ficou chateada, que eu não estava seguindo mais. Teve gente, só que daí eu tinha a justificativa, mas eu não estou seguindo ninguém. Teve gente que achou que eu estava me achando, que eu estava me sentindo superior, por não seguir ninguém, mas eles simplesmente não sabiam o motivo. Nas primeiras duas semanas, aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Eu me senti de fora, eu me senti excluído, não excluído por alguém, mas como se eu tivesse me excluído do mundo acontecendo. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso antes, mas quando tu fica olhando o Instagram e o que os teus amigos estão fazendo, o que as pessoas que tu acompanha estão fazendo, e tanto que as principais notícias do mundo normalmente são comentadas lá, meio que gera isso, que acontece o mundo lá. Como se existisse essa realidade alternativa artificial que acontece dentro da mídia social. E eu me senti de fora dessa bolha, como se eu tivesse saído fora. E agora a vida estava acontecendo ali e eu estava por fora disso. Só que depois destas duas semanas, essa sensação sumiu. E eu passei a me sentir livre. Eu não tinha mais a necessidade de olhar, de puxar o celular para olhar o Instagram. E daí eu consegui me sentir desconectado disso. Não era mais agora aquele sentimento de excluído, e sim de libertado dessa falsa realidade, dessa realidade artificial. Augusto do futuro aqui, interrompendo o Augusto do passado para te deixar um recado mega importante. Se tu curte esse tipo de conteúdo sobre produtividade, gestão do tempo e eficiência, confere o nosso segundo canal, o Mentoria Titã, que é o nosso canal avançado, onde a gente faz mais conteúdo desse tipo. De volta para o Augusto do passado. E depois disso, com o passar das semanas e meses, eu me importava menos com o que as pessoas estavam fazendo e muito mais com o que eu estava fazendo. Olhando menos para os outros, tu começa a olhar mais para ti. E isso não é nada filosófico ou uma frase de impacto para falar no palco do TED Talk, por exemplo. É simplesmente isso. Quando tu para de olhar para a vida dos outros, inevitavelmente, tu passa a olhar mais para a tua vida. E eu achei meio bizarro isso quando eu me dei conta, porque a gente está aqui dentro da nossa cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente cria essa ilusão que a gente está atento para a nossa vida 100% do tempo. Mas pensa comigo, se a gente não estipula certas regras para nós mesmos, a gente acaba usando a mídia social no intervalo entre as coisas que temos para fazer. Tu acorda, aí tu faz, tu higiene, toma teu café da manhã e durante isso tu está ali mexendo no celular, vendo o que mandaram de e-mail, o WhatsApp, o Instagram, o que os outros estão fazendo. Quando tu meio que vai fazendo isso, vai mexendo no celular também. A maioria das pessoas é assim. E quem não é, é porque se policiou para não mexer no celular logo depois que acordam nesse período da manhã. Aí tu vai para o trabalho, no intervalo das atividades, o que acontece? Puxa o celular. No almoço, puxa o celular. Entre um projeto e outro, puxa. Isso quando tu não usa o celular como uma fuga, como uma procrastinação para não fazer o que precisa ser feito ali na hora. Aí tu chega em casa, tu vai ou jantar ou fazer alguma atividade, talvez uma atividade física ou alguma outra coisa, e no intervalo ou antes e depois disso, o que faz? Celular. Até mesmo descansando. Tu está ali com a série rolando e tu está com o celular no bolso ou perto de ti para casa, ele vibra e tu poder olhar o que está acontecendo. Ou seja, o teu foco ao longo do dia, a tua atenção, fica alternando entre aquilo que tu precisa fazer e o celular e mídia social. alterna entre esses dois majoritariamente. Aí quando tu finalmente está fazendo algo fora disso, seja algo simples como ler um livro ou jantando com os teus amigos, o que tu faz? Puxa o celular, só que dessa vez ao invés de olhar algo, é para mostrar algo, é para fazer um stories e mostrar para as outras pessoas. E não tem problema nenhum em fazer stories, em olhar, não tem problema na minha visão em utilizar um Instagram em si. Só que dessa forma, quanto tempo sobra no teu dia em que tu está presente no agora? Quanto tempo no teu dia tu usa para efetivamente cuidar da tua vida e não da vida dos outros? Ou de compromissos que tu tem para entregar? E eu não estou falando de compromissos que tu tem para cumprir, mas sim atividades que tu faça que não tem ninguém do outro lado esperando algum resultado. Atividades que tu faz para ti. É muito fácil sair do estado de presença e entrar num piloto automático e passar a maior parte do dia num piloto automático quando o teu foco e atenção fica alternando entre compromissos que tu tem para entregar, tarefas do trabalho ou coisas para a família que tu tem que fazer e mídia social. Puxar o celular para ficar olhando Instagram, stories e posts de outras pessoas. É muito fácil o piloto automático quando tu fica apenas alternando entre esses dois. Aí fica fácil essa autocobrança surgir, porque tu não está te permitindo outra perspectiva, porque tu está ou focado em fazer algo que precisa ser feito ou olhando essa média artificial. Então a tua única fonte de perspectiva acaba sendo essa média artificial e tu não para para refletir sobre isso, tu não para para ficar presente para todos os dias tu reforçar uma outra visão a não ser essa enviesada por essa média artificial. Então faz todo sentido de pouquinho em pouquinho isso começar a te afetar inconscientemente sem tu perceber. Outra coisa é que julgamento é uma faca de dois gumes. Só nos sentimos julgados por aquilo que nós julgamos. Por isso, ao usar menos o Instagram, eu percebi que eu estava me importando menos com a opinião que outras pessoas tinham sobre mim. Pensa assim, toda vez que a gente vê um stories ou um post ou alguma coisa compartilhada, inconscientemente a gente cria uma opinião de se a gente gostou ou não gostou daquilo. Para tudo. Gostei e não gostei, gostei e não gostei. E como a gente age em cima disso normalmente? Ou deixando um like ou um comentário se a gente gostou ou passando para o lado se aquilo não nos interessou e se a gente não gostou. Se tu fica treinando isso todos os dias, repetindo, repetindo, repetindo isso, o que vai acontecer quando tu for compartilhar algo? O pensamento que predomina acaba sendo será que vão gostar ou não gostar? Como eu posso deixar isso de uma forma que eu vou ganhar uma validação externa que vão gostar de mim, que vão me validar da mesma forma como eu demonstro que gosto e eu valido quando eu vejo um post stories que eu gosto. Ou seja, o julgamento que tu faz em relação ao outro é o mesmo julgamento que tu vai estar atento em relação a ti. Por isso, por ter removido drasticamente o número de vezes que eu me colocava numa situação em que minha mente criava essa atribuição de gostar ou não gostar, concordo ou não concordo, achei legal, achei ruim, por fazer cada vez menos isso, eu me importava cada vez menos com isso, cada vez menos com essa opinião externa em relação ao que eu estava fazendo ou como eu estava fazendo. E aqui eu não estou dizendo para tu não te importar nada com o que os outros pensam, senão a sociedade ia ser um caos, não ia funcionar dessa forma, né? É importante tu te importar, mas não nesse ponto de ficar tóxico para ti, de virar uma situação onde tu começa a moldar a tua vida para essa validação externa. Eu não estava fazendo isso, mas eu queria deixar essa parte clara porque a gente está na internet, né? Outra coisa que aconteceu é que eu me percebi tendo cada vez menos vontade de postar algo, de compartilhar algo, mesmo em conteúdo de trabalho. Tanto é que eu fui postando menos e menos, até chegar ao ponto de ficar meses sem postar nada. Isso teve consequências profissionais? Sim, mas eu estava consciente disso e eu estava ok com essas consequências, porque o preço que eu estava pagando por essa ausência estava trazendo benefícios maiores. E hoje, depois de seis meses desde aquela vez que eu parei de seguir todo mundo e fui postando cada vez menos, eu finalmente consegui o que eu queria. Eu me desassociei dessa falsa realidade que é o mundo das mídias sociais, essa falsa média que é criada, esse falso universo que é muito louco que é só quando eu saí que eu percebi que ele existia. Eu não sei explicar direito, mas eu consegui me desassociar dele. Não sinto mais a autocobrança da maneira como eu sentia antes e me percebi mais focado e mais presente, tendo mais clareza mental, sendo capaz de tomar decisões de uma forma mais consciente, não tão influenciadas emocionalmente por tudo isso que eu falei nesse vídeo já. E eu não estou falando tudo isso para te incentivar a parar de seguir todo mundo no Instagram ou para deletar o teu Instagram. Não é isso, porque eu não acho que isso é a cura mágica que vai acontecer ou que tu não deve usar a mídia social. Eu, inclusive, voltei a usar agora. Não é nesse sentido. Até porque eu uso da mídia social de forma consciente e controlada, eu acredito ser benéfico ao invés de ser prejudicial. Mas eu queria trazer atenção para esse fato que essa falsa realidade pode estar te afetando também. Talvez sem tu não perceber, talvez tu esteja percebendo, mas não conseguiu te desvincular disso ainda porque tu ainda conta alguma história na tua cabeça do porquê tu não pode te desvincilhar ou pelo menos diminuir o uso de alguma forma. Eu tive benefícios fazendo isso, não foi uma mega mudança na minha vida, mas eu tive benefícios. Valeu a pena. Então talvez alguma variação disso, alguma mudança que tu vá fazer na maneira como tu utiliza o Instagram ou as mídias sociais seja o momento de fazê-la. E agora para ti que chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo já postei, só para deixar a galera que não chegou até o fim curiosa. E o resto tu já sabe, deixa teu like, te inscreve no canal, aperta no sininho e nos vemos semana que vem. Show!